Ajudou a construir o nosso programa através da nossa enquete que a gente fez Vocês escolheram as três bandas mais votadas para passar nesse programa E Luanzinho foi uma das escolhidas Coisa boa né cara, que moral né bicho Feliz cara, feliz reconhecimento da galera Mostra que o trabalho vem sendo bem feito Foi um 2018 de bastante trabalho pra poder Conquistar esses corações Conquistar muitas coisas Vamos fazer o seguinte então Mostrar como foi que você conquistou o povo que foi cantando Vamos mostrar um desses sucessos Vamos embora, valeu Toca menino É Como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se o meu vizinho está me judiando Unha pintada e Luanzinho tocando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Sucesso em Luanzinho tocando Sucesso em Luanzinho tocando É Como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Como eu vou parar de sofrer Se o meu vizinho está me judiando Unha pintada e Luanzinho tocando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Ele me maltratando Vizinho Vizinho tocando Vizinho tocando Vizinho tocando Vizinho tocando Vizinho tocando Entrou em contato Nossa um cara super gente boa Que deu super certo E a música graças a Deus estourou Mas é porque vocês dois são talentosos E são do bem Não tinha como ser diferente Daqui a pouco vai ter também Unha pintada Agora deixa eu perguntar um negócio pra você Você é supersticioso? Você tem alguma superstição? Principalmente agora Pra virada do ano? Pra esperar que 2019 seja melhor? Rapaz eu acredito em Deus cara Eu acredito em Deus Já é uma boa aqui né Eu acho que já bota tudo Que é superstição assim no bolso Com certeza Com certeza Pois é Existe uma galera Que é bastante supersticiosa E o Bruce e a Jamília Vão falar melhor sobre isso Né Bruce? E você Jamília Pagloma Tem alguma superstição? Tenho sim Bruce E vocês vão descobrir daqui a pouquinho E não somente eu Eu fui no centro da cidade Preparei uma matéria super especial E fui descobrir O que as pessoas fazem Pra entrar 2019 Com o pé direito Pessoal eu tô aqui com a folha de louro E eu vou guardar aqui na minha carteira Ah e sabe por que eu tô fazendo isso? Porque o ano novo tá aí chegando E dizem que essa simpatia aqui Traz muito dinheiro no ano seguinte Se é verdade eu não sei Mas também não custa nada arriscar né E você já fez alguma simpatia ou superstição? Pra entrar o ano Com o pé direito? Você já fez alguma simpatia ou superstição pra entrar o ano novo com o pé direito? Já O prato da prosperidade Com cravo, canela, semente de girassol, folha de louro Pular as ondas Essa é infalível, realmente funciona? Com certeza Galera agora eu tô aqui no mercado Procurando a barraca da Galega das Ervas Que eu fiquei sabendo que essa mulher tem de tudo no mundo pra fazer simpatia Vamos atrás dessa mulher Oi, você sabe onde é que fica a barraca da Galega das Ervas? É bem aqui mesmo Ah, então Olha, chegamos Chegamos aqui na Galega das Ervas Mulher, você é famosa aqui nesse mercado, viu? Somos famosos, somos É isso aí Agora eu fiquei sabendo que aqui nessa barraca Tem de tudo Tem amuleto pra entrar o ano novo daquele jeito Com o pé direito Com certeza A gente faz assim uma preparação assim federal pra todo mundo Agora mostra pra gente o que é que tem aqui Aqui a gente tem tudo, né? A gente tem assim Tudo pra superstições, assim Tudo pra limpar, pra energizar Pra abrir caminho, pra prosperidade Pra trazer a paz, o amor Aqui eu tenho umas ervas de descarrego Que a pessoa pode tomar assim Três dias antes do ano novo Pode tomar um banho de limpeza, descarrego Depois eu entro pra o ano Depois do ano Com o de energização Que é o banho de força É um banho pra abrir caminho e prosperidade Eu tô precisando muito, viu? Vamos aqui, pra entrar o ano novo descarregada Vocês também aqui, ó Pessoal aqui também E você faz isso, Galega? Com certeza Por isso que estou aqui, né, linda? E dá certo? Já deu e dá todo ano certo, graças a Deus Esperamos que entramos com muita saúde, primeiramente Muita paz e muita prosperidade E um aquazinho, que é um dinheirinho, né? Ah, claro Precisamos Então, por falar em dinheiro O que é que tem aqui bom pra dinheiro? Já fiquei sabendo que folha de louro é muito bom Inclusive, já botei uma na minha carteira Pronto, as pessoas entram com uma folha de louro mesmo Tipo um amuleto na bolsa Na carteira Que é pra chamar o aqué Que é o dinheiro, não é isso? Agora me conta uma coisa Sal grosso e alho Muita gente usa também Aqui tem? Usa O pessoal usa muito o sal grosso com alho Muito pra fazer, assim Um arranjo Dentro de casa As pessoas pegam o sal grosso Colocam numa vasilha Colocam a cabeça de alho roxo no meio Dessa vasilha com o sal grosso Pra...